É isso aí galera, vamos embora, palavras! Estamos saindo do pastel do Fobá Antes de perdões, Minas Gerais Duas R1 Uma preta e uma amarela Uma em 2009 E outra em 2004 Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais E aí a galera vamos maneirar o que eu vou ver se dente a pista molhada não pode brincar E aí Tchau, tchau. 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 CBR 600. Tchau. 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 Aquele abraço pra todos Fui